Olá, boa tarde, aqui estamos para mais um vídeo no canal, no canal Aprender com FioXL Croce Moderno. Eu sou a Cristina Lopes Costa e hoje vamos aqui apresentar mais um trabalhinho, que é o quê? São mais umas sandálias, enquanto o verão há sandálias, então são mais umas sandálias em ráfia. Porque a primeira parte é muito parecida com um outro vídeo que eu já pus aqui, mas tem diferenças e portanto eu vou dizer quais são as diferenças, está bem? No vídeo que eu já fiz aqui este ano, eu fiz primeiro, tinha a sola, comprei as solas, hoje também, também tem uma sola pré-comprada diferente da anterior e por isso mesmo a forma de aplicar a ráfia vai ser diferente. Na outra eu fiz a ráfia numa aplicação e depois montei, agora não vou aplicá-la diretamente na sola. E portanto eu vou explicar também como é que vou fazer isso, está bem? E para além disso ainda pus mais um pedaço de ráfia a apertar, a estar no tornozelo e portanto fica diferente da outra. Então eu vou tentar explicar hoje uma parte da sandálias e depois talvez no próximo vídeo, na próxima semana o resto. Então, de qualquer das maneiras, se gosta deste modelo, aconselho a ver o outro vídeo que já foi feito, que eu deixei aqui depois no final, portanto o vídeo que pode logo aceder. Também sobre as outras sandálias, são parecidas, embora tenham diferenças e vou só explorar mais então as diferenças com esta para que se quiserem conseguirem fazer. Portanto são dois tipos de sola diferentes e portanto eu também fiz de maneira diferente. Então, decidi também fazer um vídeo a explicar como é que estou a fazer e no final também terá uma parte que vai estar na perna, que a outra sandália não tinha, a outra está mais simples. Esta fica mais, um bocadinho mais completa talvez, ou até tipo chinelo, esta tem uma parte que vai estar na perna, ok? Então, se gosta deste tipo de, se gostar do vídeo, se gosta deste tipo de vídeos e de trabalhos, não se esqueça de colocar em like, está bem? De subscrever o canal para todas as semanas ter acesso, então, aos vídeos que saem aqui mais facilmente. E também, se for o caso, aderir ao grupo do Facebook com o mesmo nome, Aprender com FioXL para o Ser Moderno, que vou deixar também aqui o link aí embaixo, de modo que possamos interagir mais facilmente e também entrar em contato, trocar ideias, tudo de uma forma mais rápida e mais fácil, ok? Então, não se esqueça também, se tiver amigos que acham que podem gostar deste tipo de trabalhos, partilhe o vídeo com eles, para que eles também tenham acesso aos mesmos, ok? Então, eu vou-vos deixar agora com o vídeo e já volto. Até já! Alô pessoal, aqui fica então mais um vídeo desta semana. Eu já ensinei a fazer esta sandália, mas foi com outra sola, ok? E com esta sola eu preferi colocar, portanto, este ponto em toda a volta, o que não fiz na outra, que o modelo é igual, só que em vez de eu fazer, como eu fiz da outra vez, que era, fiz esta parte fora, tenho aí a ensinar um vídeo já atrás, e depois apliquei aqui. Aqui não, comecei logo a fazer, ok? Aqui, eu vou, tenho aqui esta já começada, é a que me falta fazer. Comecei aqui, ok, chego aqui, apanho aqui um ponto, já vou explicar como. E o número de pontos também tive que ver, porque este aqui tem esta, como é que é de explicar? Tem assim, vão ver, mais confortável que o outro. Tem aqui um, e deixo um bocadinho, ou seja, tive que pôr menos pontos, porque o outro era mais mesmo só aqui à face, não é, da sola. E, portanto, aqui, pôr menos pontos, porque temos aqui um espaço em baixo. Os pontos também dependem da grossura, então, da ráfia e da agulha. Portanto, eu fiz isto com 4,5, já tinha feito as outras também, e vou só explicar aqui uma coisa. O que é que eu vou explicar agora? Vou dar umas dicas de como estou aqui a fazer isto, mas é, tem um outro vídeo, então, também, que explica medidas e essas coisas todas, até aqui. Eu hoje vou explicar, então, a partir daqui, está bem? Já expliquei como é que fiz este botão, e depois também vou explicar como é que pôs aqui esta, como é que se chama, este velcro, está bem? Porque ela fecha assim, apesar de ter aqui um botão, o botão é fictício. E apesar de eu ter feito, inclusivamente, também aqui a casa, esta casinha, para pôr o botão, e depois é só para ficar a parecer que é mesmo um botão, mas, na verdade, eu pôs o velcro, que acho que funciona melhor, está bem? Então, agora, o que é que eu vou explicar? Eu comecei aqui, portanto, fiz em toda a volta. Uma coisa que eu vos quero dizer é que neste tipo de sola, eu fiz, então, um ponto baixíssimo em toda a volta, às vezes, e depois, por cima, fiz um ponto de baixíssimo. Fiz um ponto baixo primeiro, que é estes coisinhos aqui, depois, por cima, tenho um ponto baixíssimo, para ficar assim um acabamento melhor, e cheguei aqui e fiz uma corrente com 10 pontos, está bem? Apanho aqui e apanho aqui, 10. E estes 10 vão ser durante quanto? Quanto tempo? 1, 2, 3, 4 carreiras. Portanto, vou fazer 4 carreiras, que neste caso corresponde a 8, porque é uma para a frente, atrás não se vê, não é? Isto é um ponto baixo centrado, reparem, está sempre aqui no centro, ok? O ponto baixo é feito no centro e não ao lado, está bem? Então, por trás, vamos ter um ponto baixíssimo, que não dá origem a este vezinho, está bem? Não dá origem a este vezinho. Portanto, em cada duas, eu fico com uma carreira. Agora, já vou fazer, portanto, ou seja, 4 carreiras, aqui vão ser 4, uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá, e uma para lá, quatro, são 8, está bem? Pronto, agora aqui, eu fiz uma corrente, depois fiz ponto baixíssimo todo para o outro lado, e depois comecei aqui a apanhar. Mesmo aqui, para apanhar o centrado, às vezes eu preciso de uma agulha baixinha. Aqui também, às vezes alguns furinhos vinham, ou estão apertados, ou vêm fechados, e com esta agulha eu consigo arrebentar aquela peliculazinha que está lá, mas também dá jeito, às vezes, para puxar. Agora aqui, eu cheguei aqui, já agora vou desmanchar aqui este último. O que é que eu fiz aqui? Eu aqui, na primeira carreira, portanto, eu comecei aqui, e vou acabar no mesmo espaço, está bem? Aqui no mesmo espaço. Faço assim, puxo, e faço um ponto baixíssimo, ok? Assim, pronto. Agora, viro a sandália para cá, e agora eu tenho 10, mas o primeiro e o último não se veem tão bem. Então, se precisarmos, estão a ver se está aqui um fiozinho, eu coloco aqui, e vou apanhar aqui no meio, deste pontinho que se vê parcialmente. Se eu não conseguir com o outro, puxo com este, está bem? Porque o primeiro e o último veem-se mal. Então, este é o primeiro, puxo, vou pôr aqui a agulha 4,5, ok? Isto é só porque no outro vídeo eu não ensinei a fazer estas passagens. E agora apanho sempre aqui no meio, está bem? Dois, não conto os de lado, este é só um ponto baixíssimo para fechar a carreira, três, quatro, cinco, e temos que ir contando, porque às vezes a gente chega ao fim e não sabe muito bem. Quanto é que eu já fiz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, às vezes nestes primeiros pontos temos que buscar esta agulha fininha. Sete, oito, vamos ver aqui até o nove vê-se bem, o nove ainda se vê, mais ou menos, né? Está aqui o nove, vou fazer com esta para ficar mesmo aqui no centro. Nove. e agora o dez, vamos aqui ver aqui, porque ele está por aqui, sem puxar, de preferência aqui não se vê dez nenhum, porque há bocado ainda não fiz, mas ainda foi assim, pode ser aqui, convém passar por cima destes pontos todos, estes que estão aqui lá atrás, e pronto, fazemos o nosso décimo, ok? Depois do décimo, eu cá pôs os dois aqui nesta, não, já passei para aqui, ou seja, eu comecei aqui, depois já passei aqui, da forma que eu vos vou dizer agora, ou seja, fiz assim, apanho, ponho aqui, agora em todas as outras vou fazer aqui, apanho aqui, e agora, um ponto baixíssimo, e agora aqui, outro ponto baixíssimo, ok? Dois. Um, no espaço anterior, e no espaço posterior, para ir continuando. Quando eu vir assim, e se eu fiz aqui dois pontos baixíssimos, não foi? Eu como não quero aumentar, não vai ser neste, nem neste, vai ter que ser, neste, está bem? Se eu fizer, se fizer naquele, eu vou aumentar um ponto, eu vou manter os dez, está bem? Então, um, dois, três, quatro, cinco, e o último é este dez, ok? Dez. Agora vou aqui, eu apanho sempre aqui, ainda no anterior, primeiro ponto, ainda, e agora é no próximo. Portanto, outro ponto baixíssimo, e tenho já, mais uma carreira, duas, dois, não é? Agora vou ter que fazer mais duas com dez, verificar se faz sabor aqui logo, os primeiros, agora já se começam a notar os dez bem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, agora não estão-se todos já bem, então vou já aqui, um, está bem? Isto é a terceira então carreira, dois, agora é da mesma forma, três, três, nove, aqui, agora já temos aqui o décimo, um bocado, não se vê bem, mas só que, tivemos dúvidas aqui para apanhar o meio, vamos aqui, como bem, é mais fácil de apanhar com esta água, dez, ok? Agora, de novo, vou primeiro aqui, puxo, ponto baixíssimo, vou ao próximo, puxo, ponto baixíssimo, ok? Como não quero ainda aumentar, volto, e tenho um, dois, e aqui no terceiro, dois pontos baixíssimos, então agora vou fazer mais dez, não é? Agora assim vê-se melhor, então, dois, três, nove, dez, ok? Agora, a mesma coisa sempre assim, ok? Vou aqui atrás, puxo, puxo, para o próximo, puxo, e puxo, e viro, ok? Já tenho três, vou fazer a última com dez, depois já vou aumentar, então eu vou fazer é igual, como fiz esta, portanto já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, agora já se vêem os pontos todos, não é? E depois, na próxima carreira vamos aumentar, então eu vou fazer esta igualzinha que fiz as outras, está bem? E na próxima, quando já tiver as quatro, para lá e para cá, eu vou, vamos explicar então, como, vamos explicar então como é que se fazem o aumento, para ficarmos no final com doze, está bem? Porque no final nós aqui temos doze, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, é esse mesmo, ok? Então vai, eu já volto. Ora bem, aqui, volto a fazer, vou primeiro então o ponto onde eu comecei, que foi este, o espaço onde eu comecei, faço um ponto baixíssimo, e agora vou ao próximo. Qual é a diferença entre a próxima carreira e estas? É que eu agora quero aumentar dois, não é? E como eu quero aumentar dois, um de cada lado. Portanto, o primeiro era este, bem que eu tenho aqui este espacinho, vou tentar fazer um ponto agora, que venha aqui por baixo, se repararem, até está aqui um espacinho, que é do último ponto que eu fiz aqui, baixíssimo, eu vou tentar apanhar por cima deste, para não ficar aqui, ponho aqui neste, por trás está ali um espacinho, e agora, eu puxo para aqui, puxo o ponto, o último ponto que eu fiz, puxo aqui para este espacinho, que no fundo, no fundo tem a ver com, portanto, tem dois pontos baixíssimos, tem a ver com este último ponto baixíssimo, se repararem aqui por trás, tem aqui um Vzinho muito pequenino, eu vou tentar passar por aqui, por ali, e que este risco fique para baixo, vou puxar agora, pronto, já está a fia toda, e não só um bocadinho, está bem? Pronto, agora já tenho aqui o meu ponto, já posso começar a fazer, agora, um antes do primeiro, está bem? Agora, dois, e agora, até lá ao fundo, igual, está bem? Três, sempre aqui no meio do ponto, dez, onze, mas eu vou querer ter doze, não é? Dez, onze, agora, onde é que eu vou pôr o meu décimo segundo? portanto, da mesma forma, eu ao bocado fiz aqui, dois pontos baixíssimos, eu vou, aqui por trás deste coisinho, ver se arranja aqui uma forma, mesmo que não apareça, aqui, um Vzinho, pode não aparecer, agora, por exemplo, não estou a ver, mas aqui, por trás destes risquinhos, para eles ficarem por trás, eu vou fazer assim, não preciso desta, ou aqui pelo meio, para não se verem, aqui pelo meio, puxo e ponho aqui um ponto, baixíssimo, ali até se identificava um Vzinho aqui não, mas colocamos aqui, opa, aqui não se identifica um Vzinho, mas pomos aqui pelo meio destes fios, está bem? e fazemos aqui o nosso ponto, ok? Mais um. Pronto, agora faço aqui, também, assim, aqui outra vez, e agora, qual é o cuidado que eu tenho que ter durante, durante mais quatro carreiras, é fazer, 12, é esse cuidado que tenho que ter, como eu aqui agora, já fiz ali o décimo segundo, no final pus mais um, portanto, agora eu tenho que ver, o último que nós fizemos foi este, então, para termos os, temos que vir aqui, logo ao segundo, logo no segundo, e não ao terceiro, como fazíamos, e agora sim, é que vamos começar a fazer, 1, 2, 3, 11, onde é que ficam, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, já está, não está, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, já estão os 12, ok, agora vou aqui de novo, isto aqui é sempre igual, agora o próximo, se isto começar a repuxar muito, já me aconteceu numa sandália, por estar sempre a mudar, eu na primeira, fiz as duas carreiras aqui no primeiro, para ficarem aqui mais, para não esticar tanto, se isso acontecer, em vez de estarem sempre a mudar, façam, não me mudem, por exemplo, agora quando fiz aqui para aqui, não faço, fico aqui nesta ainda, porque se começar a repuxar para baixo, agora tenho aqui, 12 pontos para fazer, durante, as minhas, 4, 4, não, que já fiz 2, faltam 3, mais 3 carreiras, com 4, agora, à medida que vamos continuando, depois do aumento, já se vão vendo os vezes melhor, e já vão ter aqui os 12, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, aqui o 12 não se vê, muito bem, então, vai ter que se pôr aqui ao lado, 11, 12, 12, quando a gente vem na primeira volta, o 12 aqui não se vê, muito bem, pronto, agora já se vê as 12, bem, 1, 2, 3, 4, 1, 2, faltam 2 carreiras, então, agora vou fazer as 2 carreiras, está bem, e depois já acabando para explicar, como é que a gente vai subir para aqui, mas é fácil, é só começar a fazer aqui no meio, 8 pontos, neste caso, não sei se foram 8, 2, 4, foram 8, e isto aqui também já expliquei, mas depois também vos dou uma dica, o que eu não expliquei ainda, foi esta parte, está bem, pronto, então, agora já ficaram com uma dica, de como é que se pode fazer aqui, desta forma, o modelo é o mesmo, vai dar o mesmo número de pontos, é que muda, vou fazer mais 2 carreiras, e quando chegar aqui, vou só dar uma dica, de como é que introduz aqui, mas é fácil, e depois aqui também, e aqui vou demorar, por se calhar mais um bocadinho, para vos explicar então, porque tenho um vídeo já a explicar isto, só de outra forma, está bem, então vá, até já, tudo bem, já fiz a 8ª, já estou a acabar aqui a 8ª, portanto, esta parte aqui já está feita, aqui ao acabar, já não vou, normalmente faço um ponto aqui, outro ponto aqui, não é, mas já aqui não fiz, e agora aqui, acabo aqui neste, não vou fazer um ponto mais à frente, está bem, porque, ok, estou aqui até o outro ponto, e agora posso cortar, está bem, posso cortar este fio, porque eu já não vou precisar deste fio aqui, assim, quando remata-se, melhor é rematar já, posso fazer com a ajuda desta mais fininha, que entra aqui melhor, colocando, por aqui, por exemplo, este fio, se já tiverem a certeza que é esta a medida, pode-se rematar logo, quando é a segunda, já se sabe, não é? Quando ainda estão a experimentar, não convém, o que eu fiz? Não sei, não convém arrematar, antes de verificarem-se, está bem, está bem, pronto. pronto. Aqui, como se repararem, aqui na última carreira, também deste lado, foi onde eu tinha acabado outra vez, que fui agora para ali, só apanhei aqui, um ponto baixíssimo, e pronto, e fiz até aqui, ok? E temos então a nossa parte da frente feita. Agora, eu vou fazer este, portanto, aqui é só apanhar oito, um, dois, três, quatro, como aqui estão doze, ficam três de cada lado, não é? Oito, onze, doze, ok, oito, nove, dez, onze, doze, parece mais largo, mas não. Portanto, aqui tenho oito, e agora vou ter que deixar duas, uma, duas, fazer oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e sobrar estas duas, está bem? Então, vou fazer outra vez aqui com esta, já cortei aqui, já arrematei, ok? Agora, vou deixar duas, e começar a apanhar aqui, ok? Faço assim, isto já está também explicado no outro vídeo, uns pontos já para fazer a sequência, dou aqui uma corrente, normalmente, o que é que eu faço aqui? Para não ficar diferente das outras, eu faço aqui um ponto baixo por cima deste, tipo isto, bem? Ponto baixo. Por cima desta corrente, faço aqui um pontinho baixo, não está a querer ir, pronto, ok? Depois não confundo, é só um ponto que está aqui, e agora vou arrematando aqui por baixo, e faço os oito, está bem? Dois, Três, sete, oito, agora eu posso cortar aqui o excesso e agora é sempre igual agora para lá porque eu não tenho que fazer estas partes laterais aqui é mais fácil, não é? 8, agora aqui faço 8 assim para lá não é? na outra sandália esta parte é igual porque não tenho que 2 3 4 5 6 7 8 ok? pronto, agora viro e vou apanhar aqui no meio atenção que aqui eu como fiz uma corrente e um ponto aqui é só um ponto, está bem? vou passar por cima se virem 2 pontos tentei apanhar o meio como é que é que eu vou fazer isto? aqui parece que estão 2, não é? porque estão mesmo 2, está a corrente então eu vou apanhar os 2 aqui pelo meio, ok? então portanto eu vim aqui vou apanhar os 2 aqui pelo meio puxo para cá e faço aqui então o primeiro ponto atenção não se enganem aqui e agora vou fazendo aqui agora é fácil de apanhar o meio é continuar a fazer isto tudo igual durante quanto tempo? durante 5 carreiras portanto esta é a segunda não é? sendo que 5 são 10, não é? para a parte da frente e para a parte de trás portanto vou fazer isto durante 5 assim como eu vos estava a dizer e quando estiver no fim já acabem então outra vez, está bem? pronto ah, aqui esta aqui no final também a última destas também é diferente fica assim ficando estranha nós temos que apanhar de maneira vamos supor estes 2 fios são o V tem que deixar um para o lado direito outro para o lado esquerdo ponho aqui a agulha ok? se não consegui fazer com a outra e já está está bem? pronto fiz 2 agora vou fazer 5 agora outra vez pontos baixíssimos está bem? já volto depois para explicar como é que vamos passar para a outra parte até já e agora vou cortar eu podia ter feito aqui e faço sempre um ponto baixo uma correntinha só e puxo ok? e agora vamos já arrematar aqui também está bem? já por aqui pronto vamos já arrematar por aqui também nesta agora os próximos pontos vou cortar aqui portanto eu agora vou pôr aqui 6 ok? para um lado e 6 para o outro mas eu vou começar daqui de baixo portanto eu vou deixar vamos lá ver esta aqui desde esta última que está aqui deixei 1, 2, 3 e na quarta eu vou pôr então 1 1, 2, 3 e na quarta é esta aqui ok? e agora vou fazer as 6 correntes mas antes disso vou prender como? foi como eu fiz ali mas eu como não mostrei há bocado vou mostrar agora então puxo aqui ok? faço aqui uma corrente antes de fazer corrente posso até dar aqui um nozinho fica mais ok? então faço aqui esta corrente prender aqui e agora sim faço mais 6 1, 2, 3 4, 4, 5, 6 quando chegar aqui vou aqui e faço estas 8 portanto desde a primeira ok? 1, 2, 3 2, 3 8 aqui para apanhar a última temos que sempre ter aqui algum cuidado tem que ficar um fiozinho para cá eles estão muito juntinhos e outro para lá apanhando sempre um atrás muito bem vamos fazer este efeito aqui ok? Muito bem. Agora aqui vou fazer mais 6, não é? Então é, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui era no quinto, não era? Então, agora vou pôr aqui, portanto, 1, 2, 3, 4, é no quinto. Deixa eu ver se eu fiz bem. Este é o último, 1, 2, 3, 4, este é o quinto. Acho que está bem. Vamos ver. Ok? Venho aqui também, um ponto baixíssimo, para fixar melhor. Vou pôr aqui no meu pé, só acho que isto está bem. Mas só para experimentar, convém irem experimentar nesta parte, para isto não ficar mal. Quando vocês põem no pé, é que veem se de facto esta distância aqui está bem, se aqui também não fica larga ou apertada, e portanto, devem de pôr no pé. Está bem? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Estão agora para lá, vou ter que fazer 6, apanhando aqui, ou pode ser pela parte da frente da corrente, ou pela parte de trás, mas pode ser pela frente. E, por trás, tanto faz. Vamos apanhar aqui, então, 1, temos que apanhar 6, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Agora, aqui continuam, não é? Agora, aqui é 1, agora aqui é 8, que era as que já tínhamos ali. Ok? E agora, aqui por trás, faço as outras 6 também. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E agora, faço como fiz ali há bocado, que é, apanho uma aqui, no mesmo espaço onde tinha posto este, apanho outra ali, ok? E pronto. E agora, agora eu posso arrematar este pontinho, este fiozinho que anda aqui, quando for fazer agora as minhas 6, os meus 6 pontinhos, que agora aqui nesta primeira parte não se vêem muito bem. Se precisarem aqui, então, disto, agora eu vou ver aqui, então. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos lá ver, então. Vamos lá ver aqui primeiro. Onde é que está o fio? Então, aqui, vamos. Logo na primeira. Ah, ele tem, ele fica aqui com 2 fios de pontinhos. Ó, aqui com os buraquinhos, olhem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, posso já começar aqui. 1, Estou a fazer com esta para se ver melhor. Estou a ver, apanho estes dois atrás. 1, não aperto muito porque a agulha é muito fininha. 2, é aqui neste buraquinho que apanho estes dois, estão a ver, estes dois fiozinhos atrás. 2, 2, 3, 3, 4, 3, tenho que ir por aqui uns, 5, 5, então, 1, 2, 3, 4, faltam 2, 5, 6, ok? E agora já ficam cheios a ver-se, agora daqui, vou aqui fazer mais 8, estas 8, não é? 8, 1, 8, ok? Agora, tenho outra vez que ir apanhar, aqui estes, portanto, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Agora venho aqui, vamos conseguir com esta agulha, nestes 2 aqui, ok? 1, agora aqui estamos a fazer 2, 2 fiozinhos, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e faltam 1, 6, está aqui. Então, agora, é a mesma coisa, então, aqui, venho aqui onde ele tinha começado, e vou apanhar a seguir, certo? Pronto. E agora, é fazer sempre isto, agora já está o ponto baixo, já se vê aqui, é só apanhar no centro. E são mais, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras também. Portanto, vou pôr para trás, e agora, fiz 2, não é? Não é neste, nem neste, é logo aqui neste. Tenho que fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Agora, a partir daqui, são 8, depois mais 6, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora o que é que eu faço? Meto neste, e agora aqui no próximo, está bem? Então, já tenho uma carreira de 6, vou fazer mais uma de 6, depois na próxima aumento 1, fico com 7 no final. Então, o primeiro é este, vou fazer com esta e puxar bem, 1, agora já se vê os pontinhos, mais ou menos, não virem muito bem. Vão lá com a outra agulha e puxam. Aqui há um bocado fiz com esta agulha e não devia ter feito, porque isto fica um bocado apertado. Então, agora, outro, 2, e mudo de agulha, senão ele fica muito apertado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Já tenho 2 carreiras agora de vezinhos, 6, agora aqui faço os 8. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bem? 6, não é? E agora, volto, ponho aqui neste primeiro e ponho aqui no próximo, ok? E muito bem, e pronto. E agora, vou para lá normalmente e logo, quando vier para cá, aumento aqui 1, ok? Agora faço 6 outra vez, está bem? Vamos fazer isto tudo igual até lá ao fundo, está bem? 6, ok? Portanto, aqui já tenho 2 carreirinhas. Agora, aqui, vou fazer outra vez isto assim, aqui e aqui. Só que agora, quando eu virar, em vez de pôr estes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou pôr, portanto, mais 1. Já sabemos, temos aqui este risquinho, ponho por baixo, por aqui e... Para fazer mais 1, está bem? Tenho aqui o último, agora, aqui ao lado faço outro. Ou seja, vou ficar com 7 pontos aqui, deste lado, está bem? 7. Então, 1, aumenta 1, não é? 2, 3, 4, 5, 6, 7, está bem? Quando vier para cá, então faço ali também o 7. Então, agora, aqui, oito. 6, não é? 6, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, e quando vier para cá, apanho ali a 7ª, está bem? Ah, vamos ver aqui. Então, 6. E agora, apanho aqui, e apanho aqui, ok? E agora, quando for para lá, portanto, em vez de deixar 2, porque fiz 2 pontos baixíssimos, só deixo 1, não é? 1, e faço 7 agora, então, para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, verificar aqui se estava a ter certo, 7, poteu aqui, agora aqui o 8, e depois outras 7, é isso mesmo. Agora, 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 o que é que eu vou fazer mais? Já tenho 3, eu vou querer 5, agora, 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 de novo, neste, que já estava, e neste. Pronto, agora, agora, o que é que eu vou fazer mais? Já tenho 3, eu vou querer 5, vou fazer mais 2, com 7, 8, 7, tá bem? 7, 8, 7, e depois vou chegar aqui, tá bem? Então, vou fazer 7, 8, 7, mais 2 carreiras, e já volto, tá bem? Então, já cheguei aqui, então, a esta parte, que é a parte que ensinei também no outro vídeo, só sem estar preso aqui, e agora vamos fazer esta, ok? Esta parte. Então, como foi, gostaram do vídeo? Como já perceberam, vai ter que haver uma segunda parte, porque o vídeo estava a ficar muito longo, eu depois comecei a explicar, acabei por explicar mais do que estava à espera, e, portanto, no próximo vídeo concluímos, então, esta sandália, portanto, se gostou, falta dizer, não se esqueça de colocar aí um likezinho, subscrever o canal, partilhar com amigos, tá bem? E, também, se for o caso, aderir ao grupo do Facebook, com o mesmo nome, que fica aqui o link, na descrição deste vídeo. Também fica aqui na descrição do vídeo, o link dos outros vídeos da outra sandália, foi feita de uma forma diferente, mas com o efeito é muito parecido ao desta, o modelo é muito parecido ao desta, portanto, se quiser dar uma vistinha de olhos, também, acho que sim, vale a pena dar, tá bem? Então, no próximo vídeo, então, vamos fazer os acabamentos finais e vamos ficar, em princípio, com a sandália concluída, portanto, esteja atento, para a semana sairá, então, o próximo vídeo da conclusão desta sandália. Então, fiquem bem e até à próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho